Olá meu querido, minha querida, hoje é dia 15 de março e como é bom estar com você aqui em mais um dia da nossa novena dos três meses com São José, já caminhando para o final dessa novena, já está até dando aquela dorzinha no coração de estar acabando, mas terminando esta, teremos aí alguns dias e já no dia 25 vamos começar nove meses com Maria, não deixe de acompanhar esta novena desde o primeiro dia e você vai se surpreender o quanto Nossa Senhora vai caminhar do seu lado durante esses nove meses e o quanto será gratificante esta oração na tua vida, que Deus te abençoe e que São José derrame graças na tua vida Iniciemos o dia 15 em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, Amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo conosco Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, Amém O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda, não Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite O Senhor te resguardará de todo o mal, Ele velará sobre tua alma O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre Salmo 120, do 2 ao 8 Após cumprir minha obrigação religiosa, visitando pela última vez o templo, retornamos a Nazaré Quase chegando a nossa cidade, fiquei bastante doente Mas Jesus e Maria cuidaram de mim nesses últimos quilômetros, até chegarmos a nossa casa Estava bastante cansado e sentia que parte de minha vitalidade já não morava mais em mim Rezei em meu íntimo uma passagem de nossos livros sagrados que diziam assim Ó morte, como tua lembrança é amarga para o homem que vive em paz no meio de seus bens Para o homem tranquilo e afortunado em tudo E que ainda se encontra em condição de saborear o alimento Ó morte, tua sentença é suave para o indigente Cujas forças se esgotam para quem está no declínio da idade Carregado de cuidados para quem não tem mais confiança e perde a paciência Não temas a sentença da morte Lembra-te dos que te precederam e de todos os que virão depois de ti Esta é a sentença pronunciada pelo Senhor sobre todo ser vivo Reflexão Pensar na morte pode nos abater Porém, pode também despertar um forte desejo de rever nossas ações Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria E escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional Por mim, por minha família e por toda a humanidade Senhor, é a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família E que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família Diga no teu coração as pessoas da tua família pelas quais você reza esta novena E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como o teu servo, São José Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós São José, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto